Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério aqui nesse vídeo, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui hoje. Hoje eu recebi uma pergunta de uma inscrita que inclusive mora aqui em Uberlândia também e eu achei essa pergunta muito, mas muito interessante. E eu falei, gente, eu preciso gravar um vídeo explicando toda essa situação para os beneficiários do Auxílio Brasil, porque eu tenho certeza absoluta que quando vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês que estão me assistindo aí, que são beneficiários do Auxílio Brasil, vão poder receber um valor muito maior do que esses R$400 que vocês estão recebendo. Eu tô vendo que muita gente tá recebendo um valor de R$400, sendo que poderiam estar recebendo um valor muito maior, que é o caso dessa inscrita aqui, que me fez essa pergunta aqui hoje. Essa inscrita mora aqui em Uberlândia e ela me fez a seguinte pergunta. Fabiana, eu sou beneficiária do Auxílio Brasil, moro aqui em Uberlândia, portanto eu tenho uma vizinha que tem o mesmo número de membros no seu grupo familiar e ela recebe um Auxílio Brasil no valor de R$645. Eu tenho o mesmo número de membros no meu grupo familiar do que o dela e eu só estou recebendo R$400. Então eu não entendo como é que é feita essa matemática, né? Ela me perguntando como é que é feito esse cálculo do valor que as famílias têm que receber. Por que que essa vizinha, né, que tem o mesmo número de membros no grupo familiar que o meu, ela recebe R$645 e eu só estou recebendo o valor de R$400. Eu achei essa pergunta, gente, importantíssima, tá? É muito importante vocês saberem porque é que algumas famílias, mesmo tendo o mesmo número de membros, algumas famílias recebem um valor maior e outras recebem um valor menor. E é isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui para todos vocês. Eu vou explicar, gente, como que vocês aí do Auxílio Brasil, o que vocês precisam fazer para receber um valor maior do que R$400 aí no seu pagamento todos os meses. Prestem muita atenção porque esse vídeo aqui é muito importante. Tenho certeza que quando vocês saírem desse vídeo aqui, vocês vão me agradecer, gente. Graças a Deus eu assisti esse vídeo da Fabiana Cardoso porque agora eu já sei o que eu tenho que fazer para aumentar o valor do meu Auxílio Brasil. E olha só, gente, nesse tempo de crise aqui, né, qualquer tanto a mais é muito bem-vindo. Essa inscrita aqui ganha R$645 do Auxílio Brasil. A outra vizinha já ganha R$400. E eu já expliquei, tá, gente, para essa vizinha lá que recebe R$400 o que ela precisa fazer para aumentar o valor do benefício dela. E agora eu vou passar essa informação aqui para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Eu sempre falo para vocês que se inscrito aqui não vai ficar no prejuízo, vai receber tudo que tem direito sim. E é isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui para todos vocês. E falando em inscrito, você que está aí do outro lado me assistindo, você já está inscrito aqui nesse canal? Não? Então não perde tempo. Logo aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscrever-se. É só clicar aí em cima que você já vai ter inscrito aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Imaginem só a quantidade de beneficiários do Auxílio Brasil que gostariam de estar aumentando o valor que ele recebe todo mês ali. Valor muito maior do que R$400. Então compartilhe o máximo que vocês puderem porque isso aqui vai dar um norte para vocês, tá? Essas informações vai ensinar vocês a como receber um Auxílio Brasil maior. Então conto com a ajuda de vocês compartilhando o máximo que vocês puderem esse vídeo. Deixa o like, deixa o joinha, é muito importante. Não esquece, gente, quando vocês entrarem no vídeo meu, já entro deixando o like e o joinha, dá uma força tremenda. E eu estou lá no Instagram aguardando todos vocês, tá? Você que está aí me assistindo, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, corre lá no Instagram, procura lá Fabiana Cardoso Contadora. sigam lá a minha página que eu estou lá esperando por todos vocês também. Olha só, gente. Então tá, eu fiz essa inscrita, me perguntou, essa inscrita inclusive mora aqui em Uberlândia, ela me procurou, falou assim, Pena, mas eu não entendo, como é que é feito esse cálculo aí do pagamento do Auxílio Brasil? Porque a minha vizinha, né? Ela tem o mesmo número de integrantes que o meu, que eu aqui, né? Na casa dela tem cinco pessoas, aqui na minha casa tem cinco pessoas, ela tá recebendo 645 reais e eu tô recebendo apenas 400 reais. Aí eu decidi gravar esse vídeo aqui pra trazer as informações pra vocês também. Sabe por quê? Sabe por quê que essa vizinha lá dela tá recebendo o valor de 645 reais? Porque ela corre atrás dos direitos dela. É muito simples, porque como eu já expliquei pra vocês em vários vídeos aqui nesse canal, dentro do Auxílio Brasil existem vários tipos de benefícios. Vários tipos de benefícios estão sendo pagos dentro do Auxílio Brasil e alguns já estão em vigência. E alguns já estão sendo pagos e muitos de vocês não correm atrás do direito de vocês e é por isso que vocês ficam sem receber o que é de vocês de direito. Eu vou trazer aqui, gente, bem rapidinho, a lista de todos os benefícios que são pagos dentro do Auxílio Brasil, que são ali dentro da lei do Auxílio Brasil, mas eu vou trazer aqui pra vocês qual deles que já estão vigente, que já estão sendo pagos, tá? E pra isso vocês podem correr atrás aí de informações no CRAS do seu município pra ver qual deles que vocês se encaixam pra você receber aí também mais esses novos benefícios que estão sendo pagos ali dentro do Auxílio Brasil. Olha só, vou trazer aqui todos eles e eu vou dizer logo em seguida qual que estão em vigência, qual que o Ministério da Cidadania já está pagando, porque aí você pode aumentar o valor do seu Auxílio Brasil, ó. O benefício de primeira infância é R$ 130,00 por integrante, limitado a 5 benefícios. O benefício composição familiar é R$ 65,00 por integrante, limitado a 5 benefícios. Benefício de superação de extrema pobreza, valor calculado individualmente para cada família. O Auxílio Esporte Escolar, R$ 100,00, mais parcela única de R$ 1.000,00. O Bolsa de Iniciação Científica Júnior, R$ 100,00 todos os meses, mais uma parcela de R$ 1.000,00, parcela única. Auxílio Criança Cidadã, R$ 200,00 turno parcial e R$ 300,00 turno integral. Auxílio Inclusão Produtiva Rural, R$ 200,00 por família. Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, R$ 200,00 por família. E o benefício compensatório de transição, valor será calculado individualmente para cada família. Aí eu trouxe aqui esse monte de benefício que tudo é pago ali dentro da lei do Auxílio Brasil. Mas prestem atenção porque eu vou trazer aqui para vocês uns que estão em vigência, que já estão sendo pagos, para você aí correr atrás dos seus direitos. Fazer igual essa escrita aqui de Uberlândia, ela correu atrás e ela está recebendo o valor de R$ 645,00 e a outra está recebendo só R$ 400,00 porque não foi atrás dos seus direitos. Dentre esses vários benefícios que eu acabei de trazer aqui para vocês, qual deles que já está em vigência, que já está sendo pago pelo Ministério da Cidadania e pode ser incluído aí no seu Auxílio Brasil, pode fazer com que o seu Auxílio Brasil aumente o valor. Olha só, o Auxílio Esporte Escolar, o Auxílio Esporte Escolar é um benefício pago dentro do Auxílio Brasil que já está sendo pago desde o mês de dezembro. Isso aqui dá o direito de vocês receberem, gente, a mais aí no pagamento de vocês, o valor de R$ 100,00 todos os meses e mais uma parcela única de R$ 1.000,00 no mês de dezembro, tá? Então isso aqui, vamos supor que o seu filho ou a sua filha se destaque no Esporte Escolar. Então ela tem o direito de receber R$ 100,00 todos os meses e isso aqui, gente, é só para as famílias que fazem parte do Cade Único que recebe o Bolsa Família. Então aí é R$ 100,00 a mais, tá? Todos os meses no pagamento de vocês e mais R$ 1.000,00 no mês de dezembro, mais uma parcela única, tá? Uma cota única de R$ 1.000,00. Só aí, por exemplo, vocês que recebem R$ 400,00, que agora já é um benefício permanente, já é R$ 100,00 a mais no benefício de vocês. Já vai aqui para R$ 500,00. Um outro benefício também que já está em vigência, já está sendo pago pelo Ministério da Cidadania, é o Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que também dá o direito de receber R$ 100,00, né? Todos os meses e também mais uma parcela única no mês de dezembro no valor de R$ 1.000,00. Então, se você tem uma criança, tá? Que se destaque no esporte escolar e também se destaque na Iniciação Científica Júnior, só aí, gente, já é R$ 200,00 a mais no valor do seu benefício. Isso aqui eu estou dando o exemplo de uma criança que pode ter o direito de receber os dois benefícios. Aí tem mais o benefício de inclusão produtiva urbana. É R$ 200,00 a mais no valor do benefício de vocês. Então, vamos supor, o próprio ministro, né? O ex-ministro da Cidadania, João Roma, já está dizendo em várias entrevistas que você é do Auxílio Brasil, se você tem um emprego, né? Você consegue um emprego de carteira assinada, né? Você tem o direito de receber R$ 200,00 a mais no valor do seu benefício. Gente, muitas pessoas, se realmente isso aqui já estiver em vigência, porque o ministro, o ex-ministro está dizendo em todas as entrevistas que quem tem o trabalho de carteira assinada pode ter o direito de receber R$ 200,00 a mais. Isso aqui, gente, é R$ 200,00 a mais no valor do seu benefício. Então, isso aqui, gente, por que é que essa inscrita lá, né? A vizinha lá está recebendo R$ 645,00? Porque ela foi atrás dos direitos, tá? Foi atrás ali para receber esses outros benefícios que já estão em vigência, já estão sendo pagos dentro ali do Auxílio Brasil. Então, isso aqui, gente, é muito importante. O Ministério da Cidadania, gente, ele não vai bater na porta de vocês perguntando assim, olha, você tem direito de receber mais um tipo de benefício aqui do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania não vai bater na sua porta, vai perguntar se você está precisando de receber mais um benefício para que você aumente o valor do seu benefício do Auxílio Brasil de forma alguma. Se você não correr atrás, se você não for atrás, se você não for lá no Crais e indicar lá, né, perguntar para ela quais são os benefícios que você pode estar recebendo, que você precisa fazer para estar recebendo, isso aqui, gente, esquece. O Crais não vai atrás de você para perguntar se você tem direito de receber mais um outro tipo de benefício aí dentro do Auxílio Brasil, não. É vocês que têm que correr atrás aqui dessas informações. Tem esse benefício aqui, ó, de inclusão produtiva de R$200,00, segundo o ex-ministro da Cidadania João Roma. Quem tem emprego de carteira assinada, vai lá, tem o direito de receber R$200,00 a mais. Teve uma inscrita aqui desse canal, vou até trazer aqui esse exemplo aqui para vocês, que não foi muito bom. Para essa inscrita, não teve muita sorte. Ela conseguiu emprego de carteira assinada, ela foi lá no Crais, né, para dizer, ó, estou trabalhando de carteira assinada, agora eu quero receber esse benefício aí de inclusão produtiva urbana de R$200,00. Só que ela, gente, ela arrumou o emprego e ela saiu do critério de renda. Então, ao invés de ela receber R$200,00 a mais, na verdade, ela foi excluída do Auxílio Brasil. Ela teve pagamento suspenso porque saiu do critério de renda. Então, nisso aqui, você tem que se atentar. Você arruma o emprego de carteira assinada, tudo bonitinho, mas ainda tem que estar dentro do critério de renda, que é aqueles R$205,00, R$210,00 lá, que é exigido na lei do Auxílio Brasil. Então, fiquem atentos aí, faz o cálculo, tá, gente? Conseguiu emprego de carteira assinada? Faz o cálculo lá do valor que você está recebendo lá na carteira assinada, pelo número de integrantes do seu grupo familiar. Vê se está dentro do critério de renda. Se saiu, não procura o Crais, tá, gente? Porque isso aqui, como essa inscrita aqui de Uberlândia, ela foi, infelizmente, prejudicada e acabou tendo o pagamento aí suspenso porque saiu do critério de renda depois que ela teve a sua carteira assinada. Tá bem explicadinho? Então, é isso aí, gente. Se ficou alguma dúvida, pode registrar aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.